Na primeira parte do programa Multiponto, explicamos o que são impostos e tributos e tentamos entender qual a sua importância. Além disso, abordamos como funciona a atual política tributária brasileira. Agora, na segunda parte do programa, discutiremos assuntos como sonegação, isenção tributária e educação fiscal. Isenção tributária, renúncia fiscal e sonegação. O que são e de que maneira essas ações representam um ganho ou uma perda para a economia e para a sociedade em geral? Esses são os questionamentos que tentamos responder. Nossa política tributária tem um modelo concentrador na empresa como um elo importante no processo de arrecadação. Então, sobrecarrega, obviamente, as empresas com vários ônus, os bancos, as empresas em geral. E tem essa característica de uma variedade muito grande, talvez, que nenhum outro país tenha no mundo. A quantidade de tributos que nós temos aqui. Então, os impostos são mais ou menos os mesmos, porque já existe, digamos, uma experiência ao longo dos anos da criação de impostos. Todos os países têm um modelo parecido em termos de impostos. Acho que a palavra cipoal explica e traduz bem isso. Cipoal, burocrático e tributário. Cipoal é aquilo, para onde tu olhares, tu enxerga cipoal, tu vê movimentos muito semelhantes, muito densos e que levam a poucos lugares, na verdade. A gente tem edições de normas tributárias e legislativas diariamente. Nós vemos isso com uma grande preocupação, à medida em que avançamos ano após ano, adensando mais o número de leis, o número de tributos, o número de responsabilidades que o empresário tem de enfrentar, cobrado pelo governo. Que, digamos aqui, temos que ser bem enfáticos nisso, tem trazido pouquíssimos resultados de repercussão positiva como resultado na ordem pública. E isso vem nos preocupando de veras. A gente entende que já não é de décadas, mas já atravessamos aí séculos com esse problema. Quando eu digo séculos, eu cito até o avô da ex-ministra Ellen Grace, que dizia, Ellen Grace Northflake, que era inglês e veio para o Brasil dizendo no Rio de Janeiro, em certa ocasião, que no Brasil a gente acorda a cada dia com uma surpresa nos impostos. Nunca se tem um dia igual ao outro. Então, a gente vê isso, é uma coisa percebida lá no século XIX. E dali para frente, é claro que só adensou, só piorou. Então, as empresas carregam o grande peso do ônus tributário. Claro que o Brasil criou políticas para fomentar o empreendedorismo. Então, as pequenas empresas, tem lá o Simples Nacional, o sujeito começa pagando pouquinho, vamos supor, algo em torno de 8 a 10%, que é uma carga tributária bem baixa comparada com outros países. Então, pequenas, microempresas pagam pouco no seu início da sua vida. Vamos supor que muitas vão crescer, outras vão sucumbir, a grande maioria sucumbe, os negócios não dão certo. Mas aqueles que vão crescendo, então, a carga vai aumentando conforme vai aumentando a receita. Então, foram criados mecanismos para assegurar que essas pequenas empresas virem grandes empresas no futuro, que tenha uma geração de riquezas, seja estimulada no Brasil. A isenção nada mais é do que a não cobrança daquele tributo que o Estado poderia cobrar. Então, por exemplo, quem ganha R$ 700 está isento de imposto sobre a renda, porque a legislação estabelece uma tabela em que só vai haver tributação a partir de uma determinada faixa. Então, nesse caso, a segurança jurídica, tanto de quem cobra, quanto aquele que está isento e o Estado, de um modo geral, vem através da lei. A lei é que vai conceder a isenção e, ao conceder a isenção, ela, posteriormente, se for o caso, poderá revogar a isenção, se for desse tipo, se for passível de revogação, não for por prazo determinado e etc. E aí, então, nós simplesmente vamos ter uma classe de pessoas ou uma classe de mercadorias, e aí pessoas que compram mercadorias, que estarão isentas, ou as pessoas ou as mercadorias. Em razão da lei de responsabilidade fiscal, que é bastante rigorosa e faz prefeitos responderem ao Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, são muitas exigências e pouquíssimo espaço para hoje esse tipo de isenção. A isenção maior pode vir no governo do Estado, por exemplo. Algumas situações especiais que se criam mostrando que, abrindo mão daquele resultado de tributos, tu trazes lucratividade para a balança, digamos assim, do governo. Aconteceu, sim, nos anos 80, um boom de facilidades tributárias rumo ao Nordeste. E isso causou um enorme desnevelamento, uma quase luta fraticida entre os Estados do Rio Grande do Sul e toda a indústria que nós tínhamos aqui, calçadista e curtumeira, que foi atraída para o Nordeste em função dessa diferença enorme, muito grande realmente, de tributos que eram reduzidos ou a zero ou isentos lá por 4, 5, 10 anos. Foram diversos contratos, né? A Bahia, Pernambuco, o Grande do Norte, Ceará, foram Estados que levaram muita mão de obra daqui, principalmente os CNPJs. Então, o que a gente diz é que ficou muito da indústria da inteligência aqui. Mas hoje, pouco se pode evoluir, a gente vê, para uma indústria que seja média até grande, não essas grandes indústrias que estão vindo para o Rio Grande do Sul em termos de facilidades fiscais. O que existe, sim, é esse desnivelamento, esse prejuízo que nós temos dentro do Rio Grande do Sul em função dessa desigualdade tributária perante os outros estados. Que, inclusive, é bom dizer, vem atrapalhando, inclusive, a organização desse ICMS nacional, né? A gente, pouco tempo atrás, quase que consegue, vamos lá, parametrizar, equalizar o ICMS. Em função dos interesses de cada estado, Amazonas, na Zona Franca, Nordeste, novamente, caiu tudo por terra. O que é muito ruim, porque atrapalha demais a todos. É muito complicado e só onera para o Brasil crescer e competir. A primeira questão que eu acho importante que se coloque é de que o Estado está a serviço da coletividade. Bom, se ele está a serviço da coletividade, ele tem que estar preocupado com políticas que promovam o desenvolvimento econômico e tem que estar políticas também que, ao mesmo tempo, reduzem as desigualdades. Então, eu sou favorável que o Estado conceda subsídios fiscais para promover determinadas regiões. A própria Constituição Brasileira fala do princípio da redução das desigualdades regionais e, para isso, o tributo também é um instrumento bastante importante para isso. Mas, no entanto, assim como o Estado brasileiro, pela ótica do gasto, ele distribui recursos para a Bolsa Família, ele também deve e pode distribuir recursos a favor do capital, tanto a favor do trabalho quanto a favor do capital. Agora, tem questões bastante importantes que não são colocadas que nós ouvimos na mídia, que é importante que, no caso do Bolsa Família, que o Estado brasileiro não pode dar o peixe, sim, tem que ensinar a pescar. Essa regra também deve ser válida pelo lado do capital. O Estado não pode, durante 20 anos, fornecer subsídios fiscais para a mesma empresa. Então, é importante que o Estado faça concessão de subsídios, mas com regras muito claras. Seria, digamos assim, algum benefício fiscal, como as isenções? Elas acabam, se concedidas num número acima daquilo que os especialistas da fazenda vão apontar, poderá comprometer essa questão da arrecadação. A sonegação fiscal é um fenômeno internacional. Se a gente for olhar, tem várias instituições que publicam, estimam, um montante de dólares que deixam de ser arrecadados, ou impostos evadidos e elididos. E, segundo uma dessas instituições, a Global Financial Integrity, ela coloca que os países em desenvolvimento, dentro dos quais o Brasil, deixam de receber 160 bilhões de dólares por ano. E a América Latina, desses 160 bilhões de dólares, a América Latina deixa de arrecadar, ou são impostos evadidos e elididos, entre 112 e 125 bilhões de dólares. Eu e você, por exemplo, pagamos mais imposto porque alguém não está pagando. O custo do governo segue igual e crescendo, e algumas pessoas seguem não pagando. Bom, aquele que não pagou vai ter que retirar daquele que anda pagando para que esse bolo não termine sem fatias. Ele também está relacionado com as transformações estruturais da economia mundial. Então, é por isso que tem toda essa discussão pós-crise de 2008 sobre as regras dos paraísos fiscais, essa assinatura de regras de transparência, porque nós também observamos como uma característica do final do século passado, no início desse século, como transformações do capitalismo contemporâneo, justamente a questão do aprofundamento da perda de autonomia dos Estados nacionais para, inclusive, fazer tributação. Se eu que construía, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, tem um lápis na minha mão, se eu que construía esse lápis inteiramente dentro de um país, a partir da globalização, eu preciso utilizar três países para fazer um lápis. ou quatro, ou cinco para fazer os negócios. De tal forma que, num país, eu produzo o grafite, no outro país, eu produzo a borracha, num terceiro, eu produzo a madeira, num quarto, eu monto tudo isso, e num quinto país, eu transfiro todo o meu departamento financeiro e de comércio. Com isso, eu tenho pulverizado em cinco países, no mínimo, e vou botar um sexto país. Num sexto país, eu coloco lá o meu detentor do royalty, ou do direito intelectual sobre esta produção, sobre esse lápis, e ele vai ficar lá num quinto país, num sexto país. Então, eu tenho seis países. Antes, eu precisava de um único país, um único parque industrial, eu fazia e vendia para o mundo todo. Agora, eu tenho seis países negociando, um país vendendo para o outro os insumos do lápis, até que chega lá no final e um último país vende o lápis. No entanto, como essa negociação toda, ela começa a ocorrer entre as empresas de um mesmo grupo, então, eu tenho, de fato, uma simples transferência de insumos entre empresas de um mesmo grupo. São matrizes e filiais de um mesmo grupo empresarial. Basta que eu manipule o preço de transferência dos insumos entre uma unidade e outra, eu consigo mandar o lucro para onde eu quero. Uma coisa muito simples. Eu tenho uma empresa, eu sou uma grande multinacional, vamos imaginar que nós dois sejamos uma multinacional. Eu sou uma das empresas e tu és a outra empresa. Então, nós vamos combinar que o lucro vai ficar no teu país, não no meu. Porque no meu país, a alíquota é mais alta. E no teu país, o governo concedeu uma isenção. Então, tu não vai pagar se tiver lucro lá. Mas se tiver lucro aqui, nós vamos pagar. Nós dois juntos vamos pagar imposto. Então, como é que nós vamos fazer para que o lucro vá para aí de forma legal? Ora, nós fazemos o mesmo lápis. Eu faço o grafite, você faz, tu faz a madeira, né? Aí tu me vende a madeira por um preço maior do que custa a madeira. E eu te vendo o lápis pronto ou o grafite por um preço menor do que custa o grafite. Quando eu te vendo por um preço menor e compro por um preço maior, o meu lucro reduz ou zera. Consequentemente, tu compras por um preço menor o que eu estou vendendo, mas está me vendendo por um preço maior o que tu está vendendo. Consequentemente, o teu lucro sobe. Como no teu país o lucro não tem tributação, nós dois juntos deixamos de pagar impostos. Esta é a organização internacional que faz com que as empresas, as grandes multinacionais, consigam, a partir dessa complexidade negocial ou operacional, eles conseguem criar mecanismos que permitem a eles transferir de forma lícita, talvez não legítima, mas de acordo com a lei, eles conseguem manipular, eles têm autonomia para isso e transferir todos os lucros para os paraísos fiscais. O paraíso fiscal, por definição, é um paraíso, um local onde lucro não paga imposto ou onde paga imposto muito baixo. Imposto único é uma proposta de reforma tributária que propõe a substituição de muitos impostos pagos por apenas um. Mas até que ponto isso seria possível ou viável? Teria como ele ser inserido no país diante da nossa atual política tributária? E como a população poderia participar mais desse tipo de debate? Tem algumas correntes que defendem o imposto único, que daí você não teria toda essa gama de impostos e só teria o imposto único, mas isso aí não funciona praticamente em país nenhum. Por quê? Porque não tem como você montar um sistema justo e eficiente baseado em um único imposto apenas. Isso talvez valha em países do tipo... países ali dos Árabes Unidos, os Emirados Árabes. São países cujo o modelo político é baseado lá numa figura central, que é um rei, uma pessoa que comanda o país e que tem a fonte principal de arrecadação é o petróleo. Então, ele não precisa arrecadar impostos basicamente dos cidadãos, porque o petróleo banca tudo. Aí ele pode criar lá, aqui nós vamos ter só um, por exemplo, num desses países árabes, aí tem lá um imposto chamado Zakat, que as empresas pagam só aquele imposto. É um imposto único. e uma empresa então não paga ICMS, não paga IPI, não paga imposto de renda, paga um tal desacate e acabou. Então, esses são modelos para países como esse, um paraíso fiscal, Ilhas Caimã, coisas desse tipo, quer dizer, países que o Brasil, obviamente, não tem como se inspirar em modelos como esse. Olha, a PEC de fevereiro de 2008, já previa a substituição de alguns impostos no Brasil pelo imposto de valor agregado. Reduziriam alguns impostos no Brasil, tirariam alguns impostos e substituiriam esses impostos pelo imposto único. Então, principalmente na esfera federal. Eu estou falando de 2008. Quantos anos já faz? E até agora, essa proposta de rendimento constitucional não avançou. Então, está em discussão. Eu acho que poderia, sim, se fazer, mas tem que ter vontade política, força política e determinação do governo para implementar essas medidas que precisam ser implementadas. A minha opinião, basicamente, é que essa complexidade do nosso sistema tributário, no curto e médio prazo, é difícil modificar, porque nós temos toda uma barreira política para fazer mudanças. O que nós podemos trabalhar no curto e médio, talvez no médio prazo, é uma tentativa de simplificação do sistema como um todo. O que está se buscando hoje, que eu acho que seria um grande passo, seria a legislação federal do ICMS, os estados não terem competência para legislar mais. Então, só a arrecadação na mão dos estados e uma legislação única, nacional, isso já seria um grande passo. Nem todos têm a preocupação em saber quanto se paga de tributos no que se consome. Então, teria que se trabalhar mais essas informações na questão da carga tributária, para dar informação à sociedade de quanto realmente ela paga de imposto sobre tudo que ela consome. Por isso, talvez por esse desconhecimento, é que não existe uma preocupação muito grande em saber sobre carga tributária ou tributação. Então, eu acho que é uma questão assim, é também cultural, que envolve isso aí, mas se as pessoas começarem a fazer um estudo, fazer uma análise, ter preocupação, com a carga tributária, elas vão perceber que isso é importante e isso pode afetar efetivamente a vida delas, se esse cenário fosse mudado. Muitas organizações hoje no mundo, no Brasil, a nossa organização e algumas outras de forma residual, a nossa de forma central, a nossa preocupação central é esse tema de justiça fiscal, mas muitas outras organizações já começaram a assumir o tema justiça fiscal, ainda que de forma marginal ou residual em suas tarefas ou em suas preocupações, já começaram a internalizar a preocupação com justiça fiscal a partir da nossa institucionalização. Então, acho que foi uma, é uma iniciativa que está prosperando do ponto de vista de agregação, cada vez que a gente conversa, ou fala, ou dá uma palestra, enfim, tem mais pessoas que vêm aderir à discussão, tem várias hoje, várias teses que acabaram sendo estimuladas na universidade, sobretudo, até de TCC a programas de doutorado relativos a essa questão de justiça fiscal. Então, esse é o propósito basicamente do Instituto, é esse, fazer com que a sociedade de forma geral e de forma organizada assimila e adquira condições de modificar o sistema a partir dessa assimilação dos conceitos para que ele se transforme efetivamente num direito a ser conquistado. Direito de segunda, terceira, quarta geração não interessa. O que interessa é que nós já estamos num nível de desenvolvimento social hoje no país que já justifica a justiça fiscal como um direito social. Um direito a ser pelo qual as pessoas tenham legitimidade de lutar. Nós temos uma, já existem alguns projetos do próprio Ministério do Orçamento e Gestão e alguns órgãos como o próprio Instituto de Justiça Fiscal que eu acabei de comentar e que é necessário que se faça educação fiscal desde as primeiras séries iniciais. Da onde vem o recurso público, para onde vai o recurso público e, sobretudo, uma mudança de concepção de cultura do que é a coisa pública. Se tem crise de Estado, a crise de Estado passa, sobretudo, de nós entendermos o que é público, pública de todos. Então, nós temos uma questão também cultural enraizada no Estado brasileiro, nas instituições e, para isso, para que haja uma mudança de média e longo prazo, é necessário educação. Educação, seja nas séries iniciais, seja a partir das séries iniciais, principalmente. Toda a questão de educação mais eficiente vem da base. Então, quando o jovem está estudando, é o momento de ele entender o que é o tributo. Porque tem aquele discurso que sempre é propagado das pessoas que podem influenciar outras, do tipo, ah, eu não pago imposto, ah, esse imposto vai para roubalheira, então não temos que pagar. Quer dizer, é o discurso para justificar o descumprimento da norma. Só que depois, quando, às vezes, o cidadão, quando adulto, então, começa a sua vida profissional, empresarial, aí ele, digamos, fica com aquelas ideias que ele aprendeu, de uma forma incorreta, ele começa a colocar aquilo em prática. E aí, obviamente, às vezes, isso acarreta consequências jurídicas, criminais, financeiras, porque, não adianta, não vai ser a solução, a solução do problema não passa por uma insubordinação. Ah, carga tributária é alta, a roubalheira está grande, olha aí, a vergonha nacional, eu não vou mais pagar imposto. Não passa por aí, porque, se eu não pago, aí tu vai dizer, por que eu vou pagar? Ou por que que, né, outras pessoas vão pagar? Essa questão, acho que todo mundo tem um pouco de responsabilidade, né, então, desde a família, escola, universidade, mídia, né, então, todo mundo teria que ter, contribuir um pouco para enriquecer conhecimentos nesse aspecto fiscal, né, nessa área fiscal, porque a construção se faz aos poucos e ela começa na família, vai aumentando na escola e depois na faculdade, né, então, a responsabilidade disso aí é de todos. E, claro, o governo tem uma parte importante se ele incentivar esse conhecimento, essa divulgação dessa área, então, todo mundo tem um pouco de responsabilidade sobre isso e a pessoa tem que ter interesse também, logicamente. Nós temos várias ações nesse sentido e vivíamos já há cerca de 10 anos apoiando todo esse combate, essa consciência tributária e já tivemos as mais diferentes experiências, uma delas no Centro de Vivência Redentora, que nós apoiamos há 200 meninos e meninas de 6 a 16 anos, a CI tem uma das fundações parceiras que é a CMEAR, criada aqui dentro, que dá apoio para essas crianças e os instrui, eles participam da campanha. Escolas municipais, até alguns anos atrás, tinham em sala de aula esse aprendizado, semestral, depois apresentaram os trabalhos deles aqui embaixo, justamente na avenida aqui, o que cada um tinha entendido sobre aquele estudo, foi espetacular. Também, ano a ano, já estamos programando agora para maio, no final de maio, nós temos esse trabalho na sala de aula, em que nós temos voluntários que com um esquema, um programa já pré-programado, vão colocar para o estudante o que é o imposto, a necessidade do imposto, a origem do imposto, onde é que o imposto recai, qual é a importância da nota fiscal, e temos casos muito interessantes de crianças de 11 anos começaram a pedir nota fiscal de bergamota em barzinhos de bar, de bairros. Então, para a surpresa do dono do barzinho, o adulto nunca pede, a criança passou a pedir nota fiscal de bergamota, de balinha, jujuba e coisas assim. Então, para ver como o jovem, especialmente se adolescente, pré-adolescente, são importantes nessa virada, nessa virada de conhecimento, nessa virada de crítica social que vai trazer resultados, tanto para o cofre do governo, quanto para aquele cidadão ao lado que não tem que estar repartindo ou pagando a mais para o bolo para aquele que está na ilegalidade. Nessa segunda parte do programa sobre impostos e tributos, falamos sobre isenção tributária, renúncia fiscal e sonegação. Debatemos também a viabilidade de um imposto único e a necessidade de uma educação fiscal que ajude as pessoas a entenderem as razões e o destino do dinheiro dos seus impostos. Obrigada pela companhia e até o próximo Multiponto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho